Bom dia! Começando o dia cedo por aqui, são quase 5 horas da manhã A gente tá aqui no aeroporto de Gold Coast Pra quem não sabe, a gente tá morando, a gente é uma namorada A gente tá morando aqui na Austrália, em Gold Coast E hoje a gente tá indo pra Sydney A gente ainda não foi pra Sydney, então estou muito ansiosa Vamos ficar só 3 dias lá E agora eu vou lá no beiro e dar um jeito nessa minha cara Tá bom Agora sim estou mais apresentável E vamos nessa que a gente não pode perder o voo, né? Chegamos em Sydney A gente já tá aqui na Bond Beach A gente pegou, do aeroporto a gente pegou um Uber direto pra cá E olha só essa vista E olha só isso Estamos seguindo pela costa Aqui da praia Temos vários views incríveis Estamos aqui na saga de conseguir uma foto legal Olha isso, onde eu tô sentada Que medo Ai gente, olha que fofo Aqui tem um parque Tem vários cachorrinhos soltos Bem atrás da Da Bondi Beach Olha, tem vários cachorrinhos brincando Mais dois lá atrás Nossa, aqui tem vários lugares lindos Tipo esse parque que a gente tá Que é onde os cachorros estão brincando Vou vir aqui pra mostrar pra vocês A vista desse lugar Aqui dá pra outra praia Que fica do lado da Bondi Aqui é uma outra praia Acabamos de almoçar Eu até esqueci de mostrar pra vocês Porque eu tava com muita fome E agora a gente tá Deitadinho aqui, ó Vamos lá Na frente da praia A gente vai ficar por aqui um pouquinho E daqui a pouco a gente vai pro hostel A gente tá matando um tempo Porque lá só pode entrar depois das duas da tarde E aí a gente entra no hostel Deixa as nossas coisas E aí a gente quer ir pra Opera House Pra ver na hora do pôr do sol Ah, gente, a gente foi lá no hostel Só deixou as coisas lá E agora a gente já veio aqui pra Opera House Olha que lindo Tinha água Ponte E aí E aí E aí Olha só, a Opera House é toda trabalhada, assim, ó. Tá muito, muito, muito frio aqui. Gente, eu tô congelando, ninguém me avisou que ia tá frio assim. Tive que ir numa lojinha comprar um casaco, porque eu não tava aguentando de frio. Tão frio que tá fazendo aqui, olha esse vento. E hoje à noite é pra vir uma frente fria ainda, e pra ficar mais frio ainda do que tá. Mas já tá muito frio, muito frio, desde o dia de manhã já tá frio. Só que de manhã tinha o sol, agora que saiu o sol, tá ficando muito frio. Mas enfim, a gente queria tomar um brinque, alguma coisa aqui do lado da Opera House, mas é tudo aberto, assim, então eu nem sei se a gente vai, porque tá muito frio a gente quer. Tipo, um restaurante, uma coisa quentinha, sabe? Estamos aqui sentados no bar da Opera House. Pegamos um drink, vou beber vinho, porque tá frio. Olha só a vista que a gente tem aqui. Opera House. Aqui é essa vista chata, né? A gente tá na parte aberta, mas tem uma parte fechada também. Temos jantar aqui no mar. um restaurante italiano o nome é esse aqui Rossini e a gente tem a vista da Harald Bridge e da Opera House não aproveitaria isso que tem um reflexo pediu uma massa de salmão e o Edu pediu pediu carma narando? é uma massa de molho branco com mushroom e bacon e a boca está toda roxa do vinho e quando vim eu espero que eu lembre de gravar pra vocês porque eu nunca lembro lembrei de filmar meu é um pênis salmão e do Edu ele pegou um sei lá de mushroom com bacon pega a cara muito boa o cheiro está muito bom e o Edu pegou essa cerveja aqui que é aqui da Austrália mas é mais ou menos não é muito boa né mãe mas é isso aí bora comer oi já estamos em casa no hostel a gente depois que a gente comeu a massa a gente só pegar um Uber e já veio pra casa é cedo agora acho que umas 9 horas a gente já está deitadinho a gente acordou super cedo pra vir a gente acordou umas 2 da manhã pra se arrumar pegar o ônibus ir pro aeroporto tudo demorou então a gente está meio cansadinho a gente vai dormir e amanhã de manhã estamos vendo agora o que a gente vai fazer porque não somos boas pessoas para planejar viagens né lindo mas vamos ver o que a gente vai fazer amanhã e aí eu levo vocês comigo boa noite bom dia mais um dia começando aqui estamos aqui no Darlene Harbor o Porto de Darlene aqui onde tem a ponte aqui tem o museu aqui em trás não basta o frio e o vento começou a chover aqui ó vou mostrar pra vocês aqui onde a gente está é bem bonito aqui 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 é a ponte e lá tem uma roda gigante só que é barata 8 dólares acho pra subir mas tipo é tudo cheio de prédio ó tá vendo daí eu não sei se vale muito a pena não mas legal se tivesse uma vista mas porque ela não é muito alta sabe os prédios vão estar tampando tudo olha só o museu é de tudo isso aqui e dá pro lado de lá também que era onde a gente estava pra lá tem os os barcos tudo daí isso aqui dá pro lado de lá gigantão custa 38 dólares pra pra entrar ó ó gente aqui é a roda gigante que eu falei ó só que tá vendo que tem tudo prédio em volta e ela é tipo baixinha assim ó a gente tá em cima da ponte agora e aí eu não sei porque tem esse lá em cima ó tá vendo esse dali é um um view point que é pra gente conseguir ter a vista completa de Sidney então estamos aqui na chai natal vende várias várias coisas gente se vocês querem é comprar lembrancinha pra dar de presente pra levar pro Brasil coisas daqui tem que vir aqui cara é muito barato é tipo metade do preço assim que a gente pagou nas coisas mas a gente já tá dando uma olhada aqui que a gente vai ser obrigada a levar tem muita, muita coisa legal cara é muito fofo esses daqui tem chinelinhos tem chinelinhos as roupas essa aqui é a mesma lojinha da outra né? capinha de celular a gente vai fazer uma nossa tem muita coisa muita bugiganga cara, olha essa loja que pira não tem as quantidades do celular update pra vocês a gente foi lá na chai natal e compramos algumas coisinhas algumas lembrancinhas aí a gente foi pro hotel coloquei mais dois casacos ah, comprei esse casaquinho nozinho escrito Sidney e eu tava passando frio aqui agora tô mais quentinha e aí a gente tá aqui na a gente veio de novo aqui no Darlene Harbor à noite tá bem legal aqui olha, num chocolate quente a gente veio num restaurante pertinho de casa ó, eu peguei um risoto de mushroom tá muito bom tá muito bom da Gold e eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse final de semana com a gente foi a primeira vez que eu fiz um vídeo estilo vlog assim aqui no canal então deixa nos comentários o que vocês acharam se vocês gostaram então é isso, espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixa um like no vídeo por favor e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito beijo tchau